Como ter a raia de uma forma simples e fácil para você, que é iniciante no aquarismo? Fala, galera! Meu nome é Arthur, sou médico veterinário, com foco em peixes, piscicultura e aquicultura no geral. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre a raia. Principalmente, eu vou relatar aqui um caso pessoal que aconteceu comigo, que como eu tratei a minha raia e como ela ficou super bem, e um sistema até bem simples. E, bom, ela tinha tudo, né? Claro, eu não deixava nada faltar para o bicho. Principalmente, alimentação de qualidade, bem-estar animal. Então, meu aquário tinha folhas, plantas vivas, tinha areia de qualidade para que essa raia pudesse se enterrar. Então, tipo, o pessoal fala, ah, a raia é muito complicada, é um animal muito sensível, mas não é bem assim que funciona. O que acontece é, você tem que ter um ambiente ideal, né? Tem que ter lá, seu aquário tem que ter feito a ciclagem, né? É bacana, é importante que tenha biologia nesse aquário. Caso você, ah, Arthur, eu não sei como ter um aquário. É só clicar aqui no primeiro link, na descrição ou nos comentários fixados. Vai ter lá 5 horas de aula intensiva. Você já vai terminar essas aulas sabendo criar qualquer peixe que você queira criar. Eu mesmo que dou essas aulas. Então, clica lá, que tem 5 horas de aula lisa, mano. Lisa para você, para você aprender tudo sobre aquário. E, bom, tenho certeza que depois de lá, você já vai poder criar uma raia com a maior facilidade do mundo. E, claro, todo aquarista iniciante consegue criar uma raia. Porém, tem que saber as coisas básicas. Tem que saber o ciclo do nitrogênio, tem que saber medir um pH, tem que saber ver amônia no seu aquário. E como você é aquarista iniciante, é ideal que esse aquário seja feito principalmente para a raia. Porque você consegue colocar outros peixes depois da raia. O problema é, esse aquário tem que ser largo. A raia precisa fazer a volta no aquário. Ela tem que ter espaço. Então, quais arraias eu indico para você que é iniciante e que provavelmente vai ter um aquário menor ou um aquário não tão grande. Eu indico a Potamotrigon Wallace, que é a raia Cururu. E a Ristrix, a Potamotrigon Ristrix. A Wallace chega a mais ou menos uns 30 centímetros de circunferência. É uma raia bem pequena. E a Ristrix chega a uns 40 centímetros em aquário. Então, tipo, claro, em natureza elas vão crescer mais porque elas vão se movimentar, ter mais espaço e tudo mais. Mas em aquário elas ficam num tamanho bem bacana para você que quer começar a ter a raia, mas não quer uma tão grande como uma Leopold ou até mesmo uma Motoro. Bom, e qual é a alimentação que você vai dar para essa raia? É importante que essa raia coma alimento de qualidade. Ela talvez aceite ração com o tempo de oferecimento, né? Por exemplo, as arraias são carnívoras. Então elas vão se alimentar de crustáceos, vão se alimentar de pequenos peixes, vão se alimentar de moluscos. O que elas acharem no fundo do rio elas vão se alimentar vivo. Então o que acontece é que as arraias em cativeiro a gente pode começar a alimentar com... Elas não aceitam ração de primeira, né? Então tu pode oferecer ali um filé de camarão para ela. Tipo, não é preciso de muito não. Mas três no dia está suficiente, tá entendendo? Dependendo da arraia ela vai comer de assim, de anão. Então tem que olhar. O problema do iniciante é que são essas pequenas coisas que ele tem que perceber. Que é um bicho que ele está em ambiente confinado e não precisa comer tanto. Às vezes o pessoal enche a arraia de comida. E às vezes ela nem come, né? O que fazer quando ela não comer? É importante oferecer um animalzinho que chame mais a atenção dela. Talvez uma minhoca que vai se mexer lá no substrato. Ou um camarão vivo, ou um peixinho vivo, pequeno, compatível com o tamanho da arraia. É importante. Quando você for comprar uma arraia, é ideal que você pergunte para o lojista se essa arraia está comendo. Se ele pode alimentar a arraia lá para você ver. Porque o iniciante se frustra muito. Porque ele compra uma arraia que já não está sendo bem adequada. Já não está sendo bem mantida em cativeiro. E aí quando ele vai comprar essa arraia, ele se frustra porque ele fala que a arraia é difícil e não dá para criar. Não é assim. Tem vários fatores que podem conversar sobre esse tema de fracasso na criação de arraia. Bom, quando eu criei a minha arraia, foi antes de fazer esse curso ainda. E foi lá em 2019, eu acho. Então, em 2019, eu tinha dois anos de aquarismo, né? Eu comecei em 2017. O Bruto aqui no YouTube, né? Comecei em 2017. E, pô, dois anos de aquarismo, eu tinha a base. Eu tinha a base, assim, para começar. Eu não estava nem na faculdade ainda de veterinária. Já me formei agora. Então, eu não tinha nem a base. E hoje em dia eu já tenho, claro, já tenho toda a base, toda a cadeia. Você é iniciante, você vai conseguir criar uma arraia de boa seguindo essas dicas. Outra coisa importante, filtragem. É importante que o tanque tenha uma filtragem, uma boa circulação de oxigênio. Porque é um animal de fundo. Então, quando, por exemplo, a energia dessa casa faltou, qual vai ser o primeiro animal que vai sofrer? Vai ser a arraia. Porque ela é um animal de fundo. E o fundo é o primeiro lugar que o oxigênio saia. Os animais têm que ir na superfície colher oxigênio. E a arraia, anatomicamente, não é meio feita para isso, tá entendendo? Ela é meio ruim nesse quesito. Então, provavelmente, a arraia vai ser a primeira que vai sofrer com falta de oxigênio. Então, o que fazer para ter bastante oxigênio no seu aquário? É preciso que a vazão do seu aquário seja bem robusta. Por exemplo, um tanque, um filtro, uma bomba de 2.500 litros, acho que já dá para uma circulação bacana de água para você ter uma arraia. Deve ser mais ou menos uns 280 reais uma bomba dessa. Então, para você que quer investir no hobby, vale a pena. Vale a pena. Porque a filtragem é a alma do seu aquário. Então, quando você entender isso, aí você está preparado para ter uma arraia. Tem que entender, além da filtragem, as características de espécie para espécie. Tem a arraia que vai sofrer características. Por exemplo, tem a arraia que prefere ambientes rochosos, tá entendendo? Então, no ambiente rochoso, eu vou ter deixado meu aquário sem substrato. Um exemplo. Tem a arraia que é encontrada em ambiente rochoso. E também tem a arraia que é encontrada em ambiente com areia, com praias. Então, é importante você simular um ambiente com areia. Não vai colocar pedrinhas no seu aquário porque a arraia não vai conseguir se esconder, tá entendendo? Ela não vai conseguir se proteger. O normal dela é se enterrar e deixar só os olhinhos para fora com o ferrão. Ou, às vezes, até ficar rodando pelo aquário quando ela quer. Mas, geralmente, ela fica enterrada. Então, com pedrinhas é muito difícil. Ela vai se machucar. Então, tenha bom senso. E imite o ambiente natural dessa arraia. Tá passando aí uns vídeos do meu aquário. Então, tem que imitar o ambiente natural dessa arraia onde ela é encontrada. Então, Arthur, sou iniciante. Como eu começo a criar a arraia? Pesquise a arraia que você quer criar primeiro. A arraia que você quer criar. Quero uma Ristrix. O que a Ristrix precisa? Ambiente de areia. Beleza. Então, a gente vai simular o nosso aquário. O substrato é areia. Tem que ser areia. Colocou o substrato de areia para a Ristrix? Beleza. O aquário tem que ser que tamanho? Tem que ser 1,40m de preferência. Por 50 por 50. Ou por 60 por 40. Que é melhor ainda. O aquário, quanto maior em comprimento e largura, é melhor para a raia. A altura não tem diferença para ela, beleza? Então, um aquário largo e um aquário comprido. Fechou? Mais ou menos uns 250 litros. É bacana. É bacana. É bacana. Fica um ambiente legal. Então, é isso. Aí, colocou o substrato. Colocou umas plantinhas lá. Não vai... Tem que deixar espaço para a raia se mexer. Para a raia se enterrar. Para a raia se esconder. Um tronco também é bacana. A raia gosta de ficar debaixo de tronco. E, simulando o ambiente natural, você pode colocar outros peixes para compor esse aquário. A não ser que você queira só de arraia. Mas, para uma arraia pequena dessa, como a Restrix ou a Wallace, eu não indico peixe grande, pô. Não coloca peixe grande, não. Coloca um peixinho de rio, de cardume. Só para dar aquele volume no teu aquário. Pode colocar até uns alimentos vivos para ela ir comendo e tal. Eu diria um cardume, não sei, de... Pacu não é interessante. Pacu, ele é muito encherido. Ele fica beliscando ali a raia. Eu não acho legal, não. Agora, por exemplo, o cardume de Mato Grosso. Talvez a raia coma um ou outro. Mas, ela não vai comer todos. Ainda mais se for bem alimentada com camarão. Ela não vai comer todos, não. Aqui no meu aquário, eu já criei a raia com cardumezinho. Ficou bem bacana. Ficou bem legal. Eu curti muito. Eu gosto dessa ideia. Ou você pode colocar um peixe mais de boa. Por exemplo, camborja, tamuatá, tamatá. São peixes interessantes. É uma coridória gigante. Tá entendendo? Eu não indico a coridória porque a raia pode ser enxerida. De tentar comer a coridória e ficar engasgada. A coridória tem uns esporões. Peixes com... Peixes estilo cascudo não é legal. Porque o cascudo, ele gosta de sugar o muco da raia. A curimba também gosta de sugar o muco da raia. Piau também suga muco de raia. Então, cuidado com esses peixes mais beiçudos. Porque eles podem sugar o muco da raia e não vai ser interessante. Ciclídeo é mais de boa. A carabandeira também é interessante. Porque é um peixe grande que a raia não vai comer, não vai se interessar. E ele é muito pacífico com a raia. Então, eu acredito que dê certo. É bem interessante também. Então, colocou as plantas, colocou uma filtragem legal, um samp, né? Pra ter mídia pra aquele aquário. Mano, não tem erro em ter a raia. A raia é muito tranquilo. É um animal muito de boa. É um animal que não vem comendo a tua mão. O ferrão dela, pô, só se tu amassar ela. Pra ela te coisar com o ferrão. Tu tem que ser muito bruto, muito ignorante. Pra tu ser ferroado com uma raia de cativeiro. Porque ela não vai fazer isso. Não é o instinto do animal te ferroar. Até porque ela vai ficar presa em ti. Talvez o ferrão nem saia. E aí, como é que vai ser? Ela tá achando que ela vai querer isso? Não vai, né? Então, a raia é muito da hora. A minha raia vinha comer na mão. Comia ração. Comia minhoca. Comia camarão. Comia tenebre. Pô, ela comia peixinho. Eu achava muito do caralho. Com todo respeito. Então, é isso. Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu amo a raia. Qualquer coisa, deixa nos comentários aqui embaixo. O que você tem de dúvida. A gente vai tentar responder. Beleza. Deixa aquele like se você quiser mais vídeos como esse. Mais rápidos, né? Tutoriais. Dicas. Como minha experiência nos animais. Eu acho bem interessante. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixa aquele like que vai me ajudar bastante. E até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Valeu. Falou. E fui. Vamos lá. Obrigado.